Já pensou em tirar fotos ao lado de Lady Gaga? Ou então do presidente americano Barack Obama? Pois essas e outras personalidades estão te esperando aqui no Museu de Cera do Shopping Dom Pedro, em Campinas. A mostra efinerante que tem sede fixa em Gramado, no Rio Grande do Sul, é o primeiro projeto do gênero na América Latina. São mais de 40 estátuas representando artistas e personalidades do mundo todo. E o mais legal é que muitas delas estão interagindo umas com as outras, mesmo que isso não seja possível de acontecer na realidade. Aqui no Museu de Cera também tem uma calçada da fama. E com detalhes, esses artistas jamais serão vistos no mesmo palco. Toma Cátine, Amy Winehouse, Elvis Presley, Lady Gaga e Frank Sinatra. Para quem tinha dúvida, Elvis não morreu. Olha ele aqui. Bonitão, viu, gente? Oi, tudo bem? As estátuas de Cera encantam milhões de fãs ao redor do mundo pelo nível de realismo. Aliás, elas parecem tão reais que dá até a sensação que vão se mexer a qualquer momento. Améria Limões e Marlon Brando estão bem comportados aqui, né? Numa mesa do poderoso chefão, bem bacana. Vocês não têm noção de como é perfeito. É, assim, as manchinhas da pele, as cubinhas, assim, embaixo do olho, a sobrancelha com fios brancos, o cabelo, né? É impressão em passadas, assim, dá a barba, né? Levemente, por fazer, assim, bem pontinhas, as marcas da barba, né? É perfeito, gente, é perfeito. É um nível de perfeição incrível. A gente tem a sensação de estar realmente com uma pessoa ao lado. A Amy Winehouse ali, por exemplo, o brilho nos olhos é uma coisa, assim, fantástica. Só quem vê de pertinho, a gente pode falar, esse realismo todo é feito pela pintura, por algum componente químico que é usado na cera, enfim, o que dá esse realismo todo? Em relação até a todo o processo, desde o processo de concepção do molde, a qual o personagem vai ser desenvolvido, ou seja, foram tiradas medidas, digamos, do homenageado, com escalímetro. Tamanho real, portanto. Tamanho real e medidas reais, tanto de braço, de cintura, enfim, todas as medidas que vocês observam no boneco fome exposto, no personagem em si, são reais. Então, toda essa questão desse processo, não só desde o princípio do molde, tirar as medidas, a questão do implante capilar também, que é outro processo demorado, que leva 30 dias, porque o cabelo é de verdade. Fio a fio é verdade. Fio é inserido unidade por unidade. Maravilhoso. A junção de todos esses fatores, que envolvem 25 a 30 artesãos por peça, trazem essa realidade em relação ao personagem de isqueira junto ao homenageado de verdade. Está muito bonito, tem muitos detalhes, eu fiquei impressionada com detalhes de pele, veias, detalhes de cabelo. Eu achei muito interessante, estava valendo a pena mesmo. Eu gostei de todos, mas com mais gostei dos personagens de carinho. Eu gosto, sou fã dos personagens. Uma maneira da gente conhecer. Eu gostei do homem de serra. Lugar excepcional, muito bonito mesmo, são de parabéns. Muito bem feitinho, excelente. Segundo o curador da exposição, a escolha das estátuas foi feita através de pesquisa no site e também com os próprios visitantes. Elas foram produzidas nos mesmos ateliês que atendem os melhores museus de cera do mundo. O Museu de Cera Itinerante tem 40 personagens. Eu quero saber, João Paulo, quanto tempo levou para esses personagens ficarem prontos? Então, cada personagem leva aproximadamente de 8 ou 10 meses para ser concebido. Nós trabalhamos com ateliês localizados na Europa, mais precisamente na Inglaterra e na França. Então, um acervo de 40 peças, 8 ou 10 meses, cada uma em 4 ateliês, vamos assim dizer, a gente pode calcular que levaram 3 anos para essas peças que aqui estão serem concebidas. Qual que é utilizado para você chegar nesses personagens? Então, a questão da escolha dos personagens que vão compor o nosso acervo é feita pelo grande público. Através de pesquisas nos nossos sites, ou nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, ou até mesmo as pesquisas que a gente faz com o próprio público, seja no Museu Fixo em Gramado, seja na exposição itinerante. Ele que decide quem a gente vai eternizar em cera. Tanto trabalho requer um cuidado especial, principalmente na hora de serem transportados. E é muito interessante esse trabalho, porque eu acredito que a maior dificuldade seja o transporte dessas peças, já que ela tem um problema com a temperatura. Ele me explicou, ela não derreque, a peça não é bem assim, mas é que suporta quantos graus exatamente a peça cera? A temperatura ideal para a peça ficar exposta na exposição, que a gente procura trabalhar, é em volta de 24 a 25 graus, é intolerável até 28 graus. No máximo 28? É o indicado até 28 graus, recomendado. Porque após isso, a questão de se a pessoa tocar no corpo ou na face do personagem, a cera pode começar a trabalhar em relação ao toque. Aí modela diferentemente, né? Deixa ele se conecta e vira a machinha.